Olá, hoje vamos conhecer o projeto Aulas de Violão Prevenção pela Vida, que ajuda a transformar a história dessas crianças. A música conecta, ensina e gera propósito para alunos desta escola, no bairro Ingleses, em Florianópolis. O Ponto.org está começando. Eles são apaixonados por música e já conhecem o poder de transformação que esta atividade tem. Todas as sextas-feiras, sob a orientação dedicada da professora Anitta Trelha, esses jovens têm a chance de aprender, crescer e se expressar através da música. Aqui tem muitas histórias de que desde pequenos já tinham contato com instrumentos musicais, ou influência dos familiares. Desde pequena, eu via a minha família tocando na igreja, em vários lugares, e o meu pai tocando também. Nisso eu comecei a me apaixonar, tipo, eu queria muito tocar, eu queria muito aprender a tocar violão. E tanto que isso aqui é o trequinho de afinar, e eu ficava mexendo, mexendo, ficava, tipo, muito curiosa, tanto que eu ficava tocando, assim, tocando, sem saber de nada. E é porque, é real, eu queria muito aprender, porque era um desejo muito grande. Então, quando eu tinha seis anos, eu comecei, e meu pai e minha mãe começaram a investir em mim. E aí, depois, quando eu me mudei aqui para essa escola, eu fui crescendo. Quando eu me mudei para essa escola, eu continuava querendo aprender, continuava pesquisando as coisas no YouTube, notas para aprender. E nisso eu entrei na escola. Quando eu entrei na escola, apareceu esse projeto, e com esse projeto, a minha mãe, ela viu que eu queria realmente aprender, e ela me inscreveu. Nisso a gente começou a aprender várias coisas, eu melhorei muito, aprendi várias notas, várias músicas. Hoje em dia eu toco bastante música, vendo no YouTube também, no Google. A professora Anitta também nos ajudou muito. Então é algo que eu me sinto realizada, porque a cada dia eu estou melhorando muito no violão, e é algo que eu vejo que, aprendendo aqui nesse projeto, estudando em casa, eu sei que eu vou conseguir tocar, vou conseguir cantar com o violão. Então é algo muito legal. Quando eu tinha três anos, eu ganhei um violão. Não sei de quem foi, né? Mas eu sei que eu ganhei um violão, e eu não sabia tocar, mas eu brincava de tocar. Eu comecei aprendendo a tocar várias músicas, depois eu aprendi, afinal, o meu violão sozinha. Então agora eu sei tocar algumas músicas. Os benefícios são muitos. Desenvolvimento da coordenação motora, por exemplo, ajuda a melhorar a destreza e a coordenação fina das crianças. Aprender a tocar um instrumento também aprimora a concentração, já que exige foco e atenção. A minha história do violão é bem grande, porque vem dos meus familiares, do meu tio, do meu bisavô, eles gostavam de violão. Eles eram da música. Por isso que agora eu também gosto de violão, uma coisa que eu me importo. Mas eu não quero só tocar violão, eu quero trocar todos os instrumentos, porque eu gosto. Piano, teclado, deixa eu pensar no que mais, guitarra também gosto. E bateria. E uma das músicas que eu aprendi a crer... D gaining o nosso imã do 우리는. E uma das músicas que eu gosto. E Satã do Deadly末米icou, E as músicas que eu faço. E a contributingfeita de uma das músicas que eu fiz. E às gallすcheidное da música. E da música porque você conhecera Eu amo violão, sempre gostei de violão, só que eu não sabia tocar. Aí, tipo, eu tinha uns oito anos que meus pais me deram. Mesmo assim, tipo, eu não tocava muito porque, né, eu não sabia. Aí quando abriu esse projeto aqui na escola, eu entrei, entrei ano passado. Daí eu continuei esse ano, porque, né, eu gosto muito de cantar. E eu pensei que se eu tocasse violão seria muito mais divertido, né, tocar e cantar junto. Eu entrei ano passado, então eu lembro bastante coisa e foi mais ou menos. Porque eu não sabia tocar, mas eu sempre tocava com meu primo, que ele toca. E eu tenho violão em casa e daí eu treino em casa e é muito legal pra mim. A música é uma forma de expressão artística e tocar violão pode incentivar as crianças a serem criativas. A socialização também é um fator importante. Minha mãe me falou que comecei a ter projetos na escola e eu perguntei qual que tinha, qual que isso tinha. Ela falou que tinha violão. Eu falei, ah, mãe, eu posso fazer projeto violão? Porque eu gosto muito de música, eu gosto de ouvir. E o meu tio, ele toca violão e teclado. E eu pedi se eu podia tocar e ela deixou. Daí, Deus, ano passado eu tô tocando, a gente tá aprendendo várias músicas, eu acho muito legal. Eu conheci ela no passado e daí a gente estudou na mesma escola, na mesma sala. Daí, quando a gente descobriu que tinha esse projeto, a gente achou muito legal e queria participar por causa que a gente achou muito legal, muito interessante pra gente aprender. Mery sonha em seguir carreira na música. Às vezes eu imagino, né, quando eu vou dormir assim, num show, assim, todo mundo gritando meu nome, assim, eu cantando lá, tocando violão. A professora Anitta está desde o início no projeto. Professora, o que que te motivou? Bom, eu acredito que levar a música pra vários lugares é o máximo de música que eu puder espalhar pelo mundo, o melhor. E eu, na minha época de escola, de pequenininha, eu sempre estive envolvida em muitos projetos. E eu tive uma infância bem difícil e eu acredito que esses projetos fizeram toda a diferença na minha vida. Então, foi ali que eu tive o contato com a música, tive contato com o esporte, tive contato com várias coisas, que ao invés de estar em casa, que pra mim não era uma situação legal, eu estava na escola. Então, eu acredito que isso fez uma diferença na minha vida. Aí, quando eu pensei, quando eu crescer e eu puder espalhar isso pra outras crianças, eu vou espalhar e essa é a minha missão, acredito, dentro da música e dentro da arte. Porque a sua vivência é a prova de que um projeto como esse pode, sim, fazer a diferença, né? Sim, faz toda a diferença na vida das crianças, das pessoas em geral. O teu olhar é muito importante aqui, porque a música acaba sendo um primeiro contato, né? O violão, mas também tem o teu olhar de aproximação dessas crianças, de conversa, de orientação, como é que é no dia a dia. Sim, a gente tem bastante contato e eu acho assim, todo o trabalho em grupo acaba promovendo essa proximidade e eu trabalho bastante com eles, a questão do respeito, um respeitar o outro, eles se ajudam muito. E nesses momentos a gente tem algumas trocas, algumas conversas, a gente tem alguns folhetos que falam sobre a prevenção e a gente vai lendo, às vezes, o folheto, vai trocando alguma ideia. Eu falo bastante pra eles a preocupação que a gente tem de dar confiança pra pessoas que não conhecem. Então, esses dias eu fiz uma conversa com eles sobre ônibus, que muitos pegam ônibus, pra tomar cuidado, alguns cuidados que se tem dentro de um ônibus. E até uma das meninas relatou depois, falou assim, nossa, prof, que bom que você falou aquilo, porque esses dias eu percebi que tinha um homem que estava do meu lado e eu acho que ele estava com uma intenção errada. E ela falou, que bom que você teve essa conversa comigo. Então, assim, a gente sempre vai tentando abordar esses temas de prevenção e, além disso, a gente vai trabalhando com música também. A minha ideia, mais pra frente, é a gente compor algumas músicas, então, assim, é um grupo de violão que eu quero que eles, além deles cantarem, eles toquem. Eu quero que eles aproveitem e façam essas duas coisas e eu quero chegar num momento que a gente compõe as nossas próprias músicas. Pra daí a gente trazer todas as ideias que a gente está tendo de prevenção, de inclusão e a gente trazer isso pras nossas letras de música. Opa, e aí já vai evoluindo com eles, né? Falando em evolução, deve ser extremamente motivador pra você, assim como pros familiares, verem a evolução dos alunos e das alunas, que muitas vezes chegam aqui sem saber como segurar o instrumento. Sim, sim. Eu costumo falar assim, tudo aquilo que arrepia a gente é aquilo que você está no lugar certo. E toda vez que eu vejo que um aluno consegue captar, aprender, eles cantando aqui mesmo já me emocionam e eu já me arrepio. Então eu falo assim, ah, é isso. E eu ensino eles desde o começo da postura certa de segurar o violão, desde o prender as notinhas. E o nosso maior desafio é realmente todo mundo conseguir tocar junto ao mesmo tempo e fazendo a mesma coisa. Mas eu acho que eles estão evoluindo e estão indo super bem. A parte das apresentações, assim, é a cereja do bolo. Eles adoram, né? Eles adoram. Podendo, eles estão querendo apresentar. Eles adoram. Adoram o palco. Adoram, adoram o palco. Mas é o momento de mostrar todo o trabalho, né? Sim, eles gostam muito. Eu tenho um espaço de arte que eu dou aula também e eu sempre vou tentar promover que eles vão nesse espaço para eles terem essa vivência de sair também aqui do ambiente da escola e apresentar em outros lugares. Eu acho que vai ser legal para eles também essa experiência. Sempre que possível, pais e mães acompanham os ensaios e as apresentações oficiais. Além da importância social, né? Da questão de levar música para quem não tem condições de pagar pelas aulas, tem também o propósito do cuidado, da prevenção, que eles também aprendem. E reafirma o que a gente já ensina em casa, né? E o projeto vem para reafirmar, para mostrar que não é uma coisa da nossa família e que é importante que todas as crianças tenham esse cuidado, né? Esse projeto é uma das iniciativas da ONG Portal da Esperança, que há 25 anos atua em Santa Catarina. Gerson, como é que surgiu a ideia de incluir a oficina às aulas de violão? O nosso princípio do trabalho é a prevenção ao desaparecimento de crianças, né? Mas quando se fala em desaparecimento, a gente pensa no fato já ocorrido, a pessoa que desapareceu. Então nós começamos a trabalhar de uma maneira, né, proativa. O que que leva ao desaparecimento? E a gente encontrou uma série de situações que podem provocar, podem facilitar para um aliciador, inclusive, nas ruas. Então a nossa ideia é trabalhar, criar uma barreira de prevenção do desaparecimento, tentar trazer a criança da rua para dentro da escola no contraturno. E aí transceder, além da música, poder trabalhar com ela a orientação, a prevenção. E aí sim, dificultar para que ela seja uma vítima fácil lá fora. E aí onde é que entra a música? A música, primeiro, que une todo mundo, né? A música é uma coisa que... É uma conexão, né? Com certeza, é algo maravilhoso. A arte, a cultura, tem uma frase, eu não lembro o autor agora, que diz que se nós não levarmos a música, a arte, a cultura para as comunidades, o único espetáculo será o da violência. E é isso que nós queremos evitar, nós queremos esse tipo de espetáculo aqui. E aí trazendo eles aqui, a gente pode conversar, pode orientar, pode prevenir melhor. Então, na verdade, a música aqui, as aulas de violão, passa a ser um dos nossos programas de prevenção, enquanto nós seguimos apoiando as famílias que já têm um ente querido desaparecido. Entendi que, num primeiro momento, até gera curiosidade. Mas o que uma aula de violão tem a ver com o desaparecimento de crianças? Exato. Todo o trabalho que a gente faz, né? Do combate à fome, às vezes, de fazer algum atendimento mais específico, né? Provoca, leva a esse questionamento. Por que a aula de violão? Na verdade, não é aula de violão em si. Como eu digo, ela transcende. É trazer essa união, aproximar a criança, fazer ela interagir uma com a outra, elas mesmo compartilharem informações, serem orientadas pelos professores. Nós sempre trabalhamos isso com os nossos professores, que além do ensinamento prático ali, que ele traga esse sentimento de orientação para as crianças. Uma criança bem orientada, uma criança bem prevenida, ela se torna realmente mais resistente a esse tipo de violência lá fora. E a chave da prevenção é a orientação. Acho que o segredo da prevenção passa por isso, pela orientação. Então, essa questão da oficina, da música, acaba sendo um bom chamariz para as crianças estarem aqui. Muitas vezes, se não estivessem aqui, estariam ociosas em casa? Com certeza. Um tempo atrás, nós criamos uma jornada de cidadania, indo para as praças ou para as escolas, levando vários serviços, fazendo identidade, corte de cabelo, pintura facial. E aí também vem essa pergunta, por que toda essa festa para falar sobre o desaparecimento? Eu digo, imagina eu ir para uma praça com um cartaz de uma pessoa desaparecida e começar a falar sobre o desaparecimento. Poucas pessoas virão ali, poucas pessoas irão parar para o meu vir. Então, nós criávamos todo um espetáculo. Além de levar serviços para as pessoas, serviços importantes, identidade, inclusive, ela é fundamental. Toda criança deve ter identidade. Ela apoia na segurança, na saúde, na educação, identifica a criança muito bom. Mas nós levávamos um grande espetáculo e com isso nós atraímos as pessoas. E aí, as pessoas estando ali, automaticamente, naturalmente, nós entregávamos nossas cartilhas de prevenção, nós conversávamos sobre o tema, entregávamos nossos manuais, as pessoas perguntavam e saíam ali com mais conhecimento. Então, era uma maneira que nós encontravamos de atrair as pessoas para poder oferecer o nosso serviço, mostrar o nosso trabalho. Aqui é a mesma coisa. Quais outras ações a ONG desenvolve? Nós temos uma grande ferramenta, nós temos os painéis, os terminais. de ônibus em Florianópolis com fotos de pessoas desaparecidas, mas também vão encontrar ali dicas de prevenção. Telefone para pedir ajuda do DPPD, a Delegacia de Polícia de Pessoas Aparecidas ou do SOS da Polícia Militar. Nós temos o nosso teatro de fantoches, que a gente vai para as escolas brincar com as crianças, interagir com elas e aproveita de uma maneira lúdica para passar orientação, passar prevenção. Nós temos um programa de entrevistas, onde nós ouvimos os pais, ouvimos os filhos, sobre o dia a dia das escolas, da orientação, da prevenção. E aí seguem manuais, cartazes, revistas, palestras, nossos vídeos. A gente procura trabalhar com o maior leque possível, porque às vezes você consegue chegar de uma pessoa de uma maneira e chega na outra, em termos de outra situação. Que está abrangendo vários públicos também, né? Como é o caso da música aqui, né? Talvez nós não tivéssemos contato com esses pais ou com essas crianças se não tivéssemos criado esse programa com as aulas de violão. Tanto que chama-se Aulas de Violão, Prevenção pela Vida. E assim encerramos nosso programa de hoje, celebrando o poder transformador da música. Que as aulas de violão continuem a abrir portas e a inspirar talentos. O Porto.org termina aqui. Até o próximo programa. Aulas de Violão Aulas de Violão Com gelosia do coração